E Toma e Chote 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 Eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O seu pão em tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Ela espera aí Segura que eu quero ver Tchau Tchau